Nas tufas de ervas aromáticas de Viana do Castelo já se cultivam 16 espécies diferentes. O manjericão é então a erva mais procurada, ainda mais do que a salsa, os coentros e os orégãos. Esta empresa dá emprego a 26 trabalhadores e está agora a cultivar duas ervas novas que substituem o sal e o açúcar e que, Maria Cerqueira, são comercializadas em vasos. As ervas aromáticas estão na moda e os vazinhos que aqui são semeados de ervas aromáticas em Viana do Castelo chegam já a todo o país e também a toda a Espanha. Ziad, esta empresa é de Ziad Barazzi, um empresário sírio que há alguns anos se instalou em Portugal e que há três anos produz então mais de 16, neste momento já tem 16 ervas aromáticas aqui em Carreço de Viana do Castelo. Tenho aqui um exemplo das novas ervas aromáticas que está aqui a cultivar que são o substituto do sal e também do açúcar. Exatamente, é uma planta que é um pouco amarga, salgada e cítrica. Se a anede com a ensalada, assim te precisa utilizar menos sal. E a outra que está bem agora conhecida, se a mirar na internet, Stevia, é uma planta muito saudável para a gente que não quer utilizar o açúcar e tem muitos usos como um dulçante natural. Mas a que vende mais continua a ser o manjericão? O manjericão é a erva mais vendida em toda a Europa, em Portugal também, e é uma erva praticamente utilizada com todos os tipos de comidas italianas e também há uma tradição em Portugal a utilizar o manjericão e também o manjerico para fazer bestos. Como é que se faz? As pessoas tiram só um galho de manjericão, é isso? Realmente, para fazer um besto, tens que tirar as folhas e a parte mais tierna para não ficar muitos paus ou muitas fibras. Mas isso eu quero utilizar. Como é que estes vasinhos todos chegam à casa dos portugueses e também dos espanhóis? Porque eu sei que vende muito para a Espanha. Normalmente o enviamos tudo em caixas de cartão ao supermercado, no supermercado o abrem e o colocam, as plantas, nas estantes. E eu me conselho sempre para a gente ter umas plantas saudáveis para muitos meses a utilizar a planta. Sempre estirar a planta tão rápido que chega na casa, tirar-la da saca, porque não quer estar na saca, quer estar ao ar livre, com muita luz, e colocar um pouco de água em um plato e nunca regar a planta de cima, sempre regá-la de baixo em um plato, coloca a um plato assim e o podes colocar ao lado da janela ou agora em verão fora, e sempre regá-la de manhã um pouco de água todos os dias e assim o podes utilizar para muitos meses e espero poder guardar para muitos meses e fica sempre planta mais fresca, mais aromática, porque as plantas aromáticas as utilizamos por seu aroma e mais fresca, mais aroma tem. E aqui é tudo semeado de uma forma muito mecânica? Exatamente, aqui temos provavelmente a tecnologia mais avançada de toda a Europa. O sistema de rega é mecânico, é automático, mas também o sistema em que misturam a terra e até a forma como semeiam as ervas aromáticas nestes pequenos vasos. António Trigueiro, o que é que está a acontecer aqui neste momento? Está a semear de uma forma muito moderna. Exatamente, mecanicamente, estamos a semear a fuxo. Como você falou, o sistema de rega, é o sistema de rega em hidroponia fechada, circuito muito fechado, temos cortinas térmicas, luz artificial para fazer a fotossíntese, quando temos alguma baixa de temperatura. E aqui é uma máquina que faz a sementeira? Basicamente esta máquina, aquela máquina de trás tem substrato, depois substrato é feito sobretudo a encher estes tabuleiros, cada tabuleiro tem 35 vasos, na qual depois passa numa cabeça de sementeira, cada variedade tem uma cabeça diferente, uma distribuição totalmente diferente. E depois estes vasos vão para uma câmara germinar? Vão para uma câmara germinação, quando tem uma temperatura mais ou menos de 19, 21 graus, com muita umidade, para ser muito mais fácil a germinação. Só depois então é que estes vasos avançam para as duas grandes estufas desta empresa de ervas aromáticas, uma empresa que vende vasos de 16 espécies diferentes para todo o país e para toda a Espanha, mais de 50 mil por semana. É um empresário sírio, que se instalou em Carreço, Viana do Castelo, sobre o que está a acontecer na Síria, e a Ziad Barazi prefere não falar, mas diz que acompanha com toda a atenção, dedica-se aqui em Viana do Castelo a um produto que está na moda e que faz bem à saúde, as ervas aromáticas. Muito obrigada, Maria Sercaneta, um exemplo de sucesso, que apesar de ser levado a cabo por um sírio, dá emprego a portugueses.